O destino do mundo livre está nas suas mãos Parece que ele está morto O que é o inimigo chegando? O que é o inimigo chegando? O que é o inimigo chegando? Isso não está funcionando. A gente está atrás. Avião espião hostil estabelecido acima. Patrote de ajuda inimigo acima. Vários aviões espiões detectados. A gente está pegando o controle. Tacom, estabelecer sobrevoo de avião espião. Vários aviões espiões detectados. Vários aviões espiões. Tomem cuidado Papote de ajuda na espera Abaixa a cabeça, atirador Ah vai se fuder cara Ah Correta a cerca de inimiga detectada na sua A.O. Avião de fogo, eles estão chegando Atirador 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 A gente está perdendo essa luta. A gente está se distanciando. A gente está se distanciando. A gente está se distanciando. Vamos lá. Vamos lá. Essa está no papo. Há dois aviões espiões detectados. Encontro de ataque ativo a caminho. Cada vitória rechaça a cortina de ferro. Os hostis estão recuando. Tacom, a gente está no comando. Tchau. 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 Tchau.